Estão criando uma narrativa para a deportação e a prisão do Glim. E que essa narrativa parece uma coisa meio tosca, e é tosca. Tabajara, como você diz. Tabajara, o hacker de Araraquara, parece a grávida de Taubaté. O hacker de Araraquara. Como diz o Halloween com R, é o hacker com R. O pessoal dos sacisólogos, cujo expoente é o Mouser Benedito, nosso amigo. Ele tem uma sociedade de observadores de saci. É colunista da fórum. Colunista da fórum. Ele diz que o saci come... Ele chama o Halloween com R, o Halloween do saci. Que come abóbora lá, come abóbora com uma amacaxeira, na verdade. O hacker de Araraquara é uma hacker com R. Porta, porteira, portão e hacker. E o hacker de Araraquara foi preso numa coisa assim, muito... Passa aqui, onde até se manifestou ali o eleitor. Você vê. O hacker de Araraquara, então, é uma nova narrativa construída pelo senhor Sérgio Moro, ministro da Justiça, pela sua Polícia Federal, que parece estar ganhando espaço na mídia. O antagonista vem trabalhando no sentido de convencer a base bolsonarista de que existe ali uma investigação séria. Alguns veículos de comunicação compraram e já estão dando como verdade a história de que, de fato, esses caras foram os caras que invadiram o celular do Moro. Foram esses caras que, de alguma maneira, fizeram também conseguir os dados do Dalagnol. Enfim, tudo isso faz parte de uma narrativa, a meu ver, que foi construída, Adri, nesta viagem do Moro aos Estados Unidos. Nesta viagem que ele fez quando tirou uns dias de férias para viajar com a família. E a gente sabe que ele montou essa história porque não queria mais arriscar falar por telefone ou por Telegram ou por fumaça com receio de ser grampeado. Preferiu pegar mulher e filhos e ir para os estates. E de lá voltou com uma narrativa pronta e com um show midiático nessa operação de ontem, onde eles prenderam um DJ e um tal de vermelho. Então, assim, a minha hipótese, acho que o Nassif também escreveu sobre isso, outras pessoas têm dito, é que está se construindo aí um enredo, uma novela trabalhara que pode levar ao endurecimento total do regime Moro bolsonarista, que é esse regime que pretende levar o Brasil para o novo às cinco, sim, na minha opinião.